Tem que passar, Yannis, ele chama o screen, o Yannis, vai pra cima do Kevin Durant, meu Deus do céu! Comece então agora o desafio, o jogo do século, The Space Jam, o jogo do século Estados Unidos vs. Mundo, um duelo que a gente criou aqui durante a semana na live, e agora nós vamos fazer uma melhor de três, vou mostrar pra vocês as escalações dos times, deixa eu mostrar as escalações dos times aqui então, Stephen Cale o titular, Damian Lillard, LeBron James, Kevin Durant e Anthony Davis, esses são os cinco titulares do time Mundo, tá? Do time Estados Unidos, desculpa, do time Estados Unidos. No banco, Jason Teron, Sexto Homem, Jamoran, Zion Williamson, Devin Booker, Donovan Mitchell, Kawhi Leonard, Van De Baio, Jimmy Butler, esse então é o time Estados Unidos, tá? Do outro lado, como vem o time Mundo? O time Mundo vem da seguinte forma, Luka Doncic, de titular, Gilgels Alexander, Shai, Elvil Shai, Yannis Antetokom, Jokic e Joel Embiid, esse é o time titular do time Mundo. Sexto Homem, ele, Kairi Irving, ué, mas o que o Kairi tá fazendo no time Mundo? Kairi que nasceu na Austrália, né? Então, aqui pra nossas regras, participantes do time Mundo, Domantas Sabones, Larry Markkinen, U All Star, Larry Markkinen, Pascal Siakam, Kristaps Porzingis, Jamal Murray, canadense Jamal Murray, Raulzinho pra representar, Brasil está no duelo, Franz Wagner, e é isso, esse é o time Mundo. O duelo que a gente vai ver agora aqui na nossa live, eu convido a vocês, eu convido a vocês a torcer porque será um jogo de react. Vamos só observar o duelo de titãs, esse Space Jam que nós vamos ver a partir de agora, time Mundo. Primeiro jogo na casa dos Estados Unidos, esses são os uniformes, espero que vocês tenham gostado, já deixa o like aí, não esquece, e deixe seu comentário também, o que você achou desses uniformes. Vamos! Começou! Agora é pra valer! Time americano, time USA, USA, façam suas apostas, eu vou liberar a aposta no chat pra você fazer a sua aposta, tá? Qual time vai vencer? Time Mundo ou time americano? Time Mundo joga... Ei, o Embiid já foi... Homem é os... Mendel! Homem é os... Ei, olha o jogo, o Embiid. A win nos Estados Unidos? E não acerta, time... O jogo começou bom, o jogo começou bom. Olha, o Duran! Aparentemente, o Stephen Curry está para o show. Passa lá dentro no Jokic, desconta o Duran, soltou no Embiid na linha de três, é caixa! Vamos ver os times de reservas, né? Como é que vai ser quando o time começar a mudar? Olha o Embiid. Olha o Joel Embiid, mano! Olha o Kevin Duran! A sexta... Contra o Yannis. Yannis. Olha o Yannis contra o Stephen Curry. Aí não, aí não tem como o Stephen Curry marcar, né? Com o Kairi. No Kairi, pisou na linha. E errou o arremesso. O Kairi não entrou bem, hein? Dá para cravar, né? Olha o Booker. Oh! Devin Booker! Olha o Devin Booker. Home Booker. Ele encontra o Jamoran. Olha o Booker. Titulares de volta do lado do time mundo, hein? O quê? Olha o que o Anthony Davis fez com o Embiid. O Luka vai ter que carregar. E o Anthony Davis. Hum! Olha o Luka. Tem o Shai. Shai encontra o Jokic. Recebe o Luka na linha de três pontos. Ele quer buscar o jogo, hein? O Tesouro quer buscar o jogo. Eu falo para vocês, velho. O Shai não está jogando bem, né, cara? O Shai... Das outras vezes ele jogou muito bem. Olha o Jokic. Completamente marcado. Olha o Shai aí, ó. Porra, fala dele. Fala do Shai, pô. Eu só quero um jogo complicado, pô. Charlie Lillard, picado com o Duran. Duran contra o Jokic. Encontra o LeBron James. O Duran... O Duran está acabando com o jogo. O Duran está jogando demais. Curtinho com o Jokic. E o Yannis também não fez muita... Ah, aí tem que forçar. Vem a dobra. Vem a dobra. Sexta é falta. Durand tem cover. Tem cover do Duran não acaba, filho. E ele está expondo o Jokic. Ele está expondo o Jokic. Não está dando para marcar o Duran na noite de hoje, filho. Olha o que ele está fazendo, cara. Olha o que o Kevin Duran está fazendo. O Kevin Duran está cozinhando o Jokic. E o treinador não muda lá, ó. E não tem dobra. Não tem cobertura. Olha o Duran. Olha o Duran. Agora sim, marcado, ó. O Jokic pega ele pela primeira vez, eu acho, com o bloco, hein. Olha o Shai. Olha o Shai, finalmente. Finalmente, Yannis. Finalmente, Yannis. Senão não vai dar, não. Não vai dar nem graça. Olha o Bich. Bola de três pontos. Está mais um. Time mundo com todo mundo pegando fogo. Olha aí. Olha o Luka. Olha o Luka Doncic. Jason Tatum ainda zerado, hein. Vamos ver se é... Ai, 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 ai. Olha o Luka, James. Olha o Lebron, James. Vamos já. Passa no Lebron lá fora. Lebron com o Axiaka. Hooker, levanta no Zion. Passeio. Já virou passeio. Está virando passeio. Yannis. Yannis sendo marcado pelo Lillard. Aí ele vai, né. Aí ele vai dentro, né. Contra o Lebron ele não vai. Mas aí também, né. Se ele não for agora... Aí ele vai. Aí vira festa, né, Yannis. Olha o Lillard. 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 Vai virar a screenzinha. Olha o passe do Lillard no Mitchell. Meu Deus, a defesa está horrível. A defesa do time mundo. Os dois foram no Lillard, cara. E deixaram o Mitchell sozinho. Olha o Raulzinho. Olha o Raulzinho aí, ó. Legal. Legal. É o Brasil. É o Bra... Legal. Olha a dele. É, vamos simular o resto dos games aqui, porque... Ó. 149 a 130. 26 pontos para o Lillard. 25 para o Durant, 17 para o Booker, 17 para o Anthony Davis. E no time mundo, 37 para o Luka, 20 para o Kyrie, 15 para o Jokic. É... Vamos ver se as coisas vão se equilibrar. O time mundo vai jogar em casa hoje com o seu uniforme 1 aí. Contra o time americano que venceu 149 a 130 o primeiro jogo, né. O australiano Kyrie Irving. As apostas estão aí, ó. No chat. Vambora. O que é isso? A xararaca safada! O que é isso, Stephen Curry? Já começa assim? Olha o Luka. Luka agora sendo marcado pelo Lillard. Vem ali a parede do Embiid. Olha o Luka! Será que teremos um jogo? O Stephen Curry. Olha o Stephen Curry na linha de 3. Ele dá aula! Ele doutrina! Olha o Stephen Curry contra o Kyrie. Lá fora, LeBron James! LeBron James. Não entrou no jogo, basicamente. Nem uma screen moral. Bola no Kyrie na linha de 3 para 3 pontos. Kyrie. Olha o Kyrie que jogada. Kyrie Irving. Kyrie Irving tentando carregar o piano. Jokic recebe contra o Kawhi. Olha o Jokic. Olha o Jokic no seu monólogo. O duelo. Mudou o duelo. Jason Taylor. Lá fora, no Jamoran. Na linha de 3. O Luka não está bem, né, velho? Já dá para cravar que o Luka Don't não está bem. Olha o Duran, marcado pelo Shai. Aí que é o problema. E esse é o problema. Não dá para o Shai marcar o Duran. Não dá para o Shai marcar o Duran. Olha o Duran. Erra o arremesso do Kevin Duran. Luka. Olha o giro do Luka. É o bispiruleta. Calma, o Luka da bandeja. Um ponto. Um point game. Por cima do Stephen Curry. Pede a bola o Luka. Step backzinho na linha de 3. Luka tomou um jogo empatado, senhoras e senhores. Joguei empatado, senhoras e senhores. E o jogo é bom. É isso que a galera veio ver, velho. Jogo pegado. Jogo pegado. Lembrando que no primeiro jogo. Meu Deus, cara. Olha o passe do Lebron no Duran, cara. Que coisa linda, cara. Olha o Lebron. Está gostoso. Está bonito. O jogo 2 está pegado. Olha o Lebron. Lebron James encontra um passe lindo de cinema para Bandebun. Simulação não tem dificuldade. A gente mexeu só no slide. Olha o Curry. Olha o Curry. Abusado. Olha o Stephen Curry. Olha o Stephen Curry duas vezes. Olha o Stephen... O Stephen Curry não... O Kyrie Irving. Meu Deus do céu. Que jogada do Kyrie, velho. Caralho, essa bandeja foi muito Kyrie Irving, mano. Pirolito. Calma. Ele dá aquele cutuque só para ver se o Stephen Curry está ligado. E agora sim. Rouba a bola. Rouba a bola. Vou cá. Uh! O Laser Pass. Olha o Yannis contra o Zion. E aí, ó... A sexta é falta. A sexta é falta. Yannis ante to compor. O Adebayo estava de center, né? Só que o time americano tirou o Adebayo. Olha o Jamoran. Na média distância. Jamoran. Olha o Kyrie. Segurou o Kyrie. Quase que perdeu a bola. Aquele pulinho para dentro de três contra o Stephen Curry. O Kyrie Irving fez o fake. Fica passar. Yannis. Ele chama a espirinha. Yannis vai para cima do Kevin Durant. Meu Deus do céu. Vem Durant. Ele vai querer a revelia, né, velho? Ele vai querer a resposta. Billard fez o girinho. Jogada de segurança. Davi Andeiro. Xay. Calma. Olha o Xay. Ei, Xay. Era para ter ido para dentro. Xay sai pela screen. Encontra o Joel Embiid. Passeio. Passeio. Olha o Lebron discutindo com o Stephen Curry ali, ó. Salta o Anthony Davis. Salta o Coutinho com o Stephen Curry. Ele vai encontrar o Lebron sozinho na linha de três. É o papai. É o papai Lebron. 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 Olha a bola do Lebron para o Lillard. Que coisa linda, velho. Que coisa linda. Basketball. Nada do Lebron acertar também. Coisa linda. Yannis no contra-ataque. Pô, o Lebron na linha de três de Yannis enlouqueceu, velho. O Yannis está bêbado. Não é possível. Olha o Lebron James pôr up na linha de três. Que que é isso? O Yokit enquadra. Olha o Shai marcando o Taylor. Vai ter a screen aqui do Anthony Davis. Teve a screen. Ele encontra o Devin Booker na linha de três pontos. O jogo está a um ponto, senhoras e senhores. O jogo é bom. Solta no Yokit. Yokit contra o Anthony Davis. De takeover, Yokit. De takeover, o Yokit tenta fazer ali uma bola espírita e não cai, né? Olha o Jamoran. Olha o Jamoran. Olha o Jamoran. E tá. Teiro entrou bem, né? Nesse jogo ele entrou bem. No primeiro jogo ele não jogou muito bem. Mas nesse ele está bem. Teiro contra o Markanen. O Markanen fica pegado na screen. E o Siakam não ajuda na dobra. E três pontos para o Jason Teiro. Olhos. Olha. Hum. Lebron. Tive os titulares em quadra. E Lebron contra o Embiid. Stephen Curry. Faz a correria. Stephen Curry. Bola de três pontos e vai ficando difícil. Abre dez pontos de vantagem no time americano. Solta curto com o Shai. Lá dentro com o Embiid. Embiid contra o Kevin Durant. Tem que forçar. Tem que forçar, Joel. O Embiid. Vai para enterrado. Que jogada, velho. 29 pontos para o Duran. Bolinha de três do Kyrie. Ok, Kyrie. I see you, boy. Olha o Stephen Curry. Olha essa troca que não foi legal. Olha quem está marcando o Lebron lá dentro. Ó, 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 a bola vai chegar no Lebron. Ó, ó. Meu Deus do céu. Sai daí, Kyrie. Sai daí, Kyrie. Luka. Luka está um pouquinho sumido nesse jogo, né? Step back no Lebron. Três! Se chamou, ele veio. Stephen Curry. Bola do Anthony Davis. Anthony Davis está sendo um fator para esse time, mano. Ah, tu está brincando que tu deixou o Lillard sozinho. Olha o que o Luka fez, cara. Olha o que o Luka fez. Na dupla marcação. Aí, desesperou, velho. Desesperou o time mundo. Olha o Kevin do N. Passeio! Mano Shy. Soltou no Luka. Vai vir a screen para o Luka. Luka na linha de três. Caixa! Luka Don't. Sete pontos de vantagem. A marcação, pelo menos, agora está em cima. Stephen Curry. Chegou a marcação do Kairi. Boa! Uma bolinha de três aqui e o bagulho vai ficar de verdade, hein? Estou avisando para vocês. Ó! 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 Olha o Shy. Eu vi o Shy. Opa! Bem, Bid. Faz curto com o Kairi. Olha o Kairi. Não, Shy! Beleza! Que jogada do Shy. O Shy evitou ali o contato com o Anthony Davis. Quatro pontos. O mundo pegando fogo. O momento é esse. Tem muito tempo ainda. Dá para sonhar. Olha o Kairi. Para três pontos. Três pontos de vantagem para o time americano. Existe o mundo. Eu vi o Shy. Fala dele, Sammy. Fala dele, Sammy. Debron. Contra o Shy, ó. Todo mundo de takeover, velho. Meu Deus! Que defesa é essa, time? Meu Deus! Como é que vocês deixam o Lillard sozinho assim, velho? Olha o Luka. Passa o Luka e foi para a enterrada. Foi para a enterrada do Luka. Luka, tá aí. Vem o Luka. Encontra o Shy sozinho. O Shy é diferente. O Shy é diferente. Ele está trazendo o time mundo para o jogo, filho. A diferença nesse final aqui, mano. É ele que está jogando esse quarto jogo. Esse quarto quarto, na verdade. Olha o passe do Stephen Curry no Anthony Davis. Vem o Luka. Quatro pontos de vantagem que não consegue ser tirado pelo time mundo. Luka! Vem o Yannis. Solta no Luka. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Vem o Luka. Ele solta no Embiid. Passa pelo Lebron. O Embiid está maluco. Pela sopa rebote. Toma o bloco. Block by James. Block by James. O Lebron James. Encontra o Lillas na linha de trem. Sozinho. Um V1 situation. Um V1 situation. Encontra o Luka. O Luka passa da marcação do Lebron. É o passe do Yannis. Vai acabar o tempo. Embiid contra o Stephen Curry. Eba pra passar a frente. Quinta segundos. Ainda tem seis segundos de posse pro time mundo. Tentar o Game Winner caso tomem o ponto agora. Stephen Curry. Olha o Stephen Curry ali de três pontos. Ele erra. Ele erra. Ele erra. Ele erra. Ele erra. Ele erra. 21 segundos. 21 segundos pra empatar o jogo. Vem o time americano. A série tá sendo vencida pelo time americano por 1x0 nesse melhor de três. Olha o Lillard sozinho. 14 segundos. Bola na mão do Luka. Olha o Luka. Um V1 situation. Contra o Lillard. Nove segundos. Oito. Sete. Senhoras e senhores. É agora. Seis. Cinco segundos. Luka sozinho contra o Damian Lillard. Ele passa pro Yannis ali. É de três. Meu Deus do céu. Olha o Yannis. Tenta ali. Tenta fazer adiantar a jogada do Kevin Durant. Uma trama do Durant com o Lebron James que você só vê aqui nessa live, tá? E o Lebron foi pra enterrada. Luka contra o Lillard. Tem uma screen moral. O Luka tenta a jogada. Vai pro teardropzinho. Funciona, tá? Um teardropzinho de elite. Conhecido também como floater. Do Luka Doncic. Jogo empatado. Rejetado, Anthony Davis. O time mundo... O time americano. Todo mundo de takeover. Olha o Stephen Cans de takeover. Ele erra o quê? Olha o contra-ataque pro up do Kairi. Bola pra três pontos. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Agora ele espera a melhor jogada. Vai vir ali a parede. É dele. É do Joel Embiid. Veio a parede. O Adebayo não... Calma. Dessa vez ele não chutou. Vai vir a parede pro Yannis. O Yannis. Devolveu no Joel Embiid. Bola pra três pontos, senhoras e senhores. Abre sete de vantagem. O time mundo. Olha o Luka. Soltando o Kairi. Quem vai fazer a parede pro homem? É lá dentro. O Embiid contra o Jason Onteiro. O Joel Embiid tá maluco. O Joel Embiid erra mais uma. Kevin Durão. Encontra o Jason Onteiro sozinho pra empatar o jogo. O jogo empatado. Jogo empatado. Jason Onteiro. Luka. Recebe Luka. Contra o Lillard. Não consegue passar. Agora sim. Ele consegue passar. Chega o Kawhi. Mas é cash money. Cash money. Smash lá em cima. Vem aqui pra baixo. Teve com ele pra receber a bola. O Yannis na marcação. Lillard de novo. Lillard sozinho, gente. Cês tão brincando. Olha o Jason Onteiro. Na bandeja o Jason Onteiro. Empata o jogo. Passe errado do Shai. O Kawhi. Oh, garra. Consegue roubar a bola e vai pra bandeja e erra também. O jogo ficou maluco. 15 segundos. Pode ser o game winner. Olha o Luka. Pode acelerar. Ele consegue o passe da bandeja do Shai. Pode ser agora um game winner do time americano. Vem Durant. Recebe o Durant. Contra o Yannis. 1v1 Situation. Kevin Durant. Ele vai forçar pra cima do Yannis. Fim de papo. Vitória do time mundo no jogo 2. Está tudo empatado, senhoras e senhores. Que jogo nós tivemos. Que batalha. Que embate. 35 pontos para o australiano Kyrie Irving. 33 para o Luka. 23 para o Embiid. 22 para o Shai, que vem para o jogo. Yolkut com 21. 9 para o Yannis. Com 10 assistências e 11 rebotes. Não foi um triplo duplo, mas jogou bem na marcação do Durant. Do outro lado, 35 para o Durant. 21 para o Teiro. 19 para o Curry. Curry errou duas bolas de três. Inacreditável. 17 pontos para o Lillard. Meus amigos, é o seguinte. O jogo ficou melhor. O jogo foi mais pegado. Olha o Kevin Durant. Olha o Kevin Durant. Luka. O jogo só está começando. Win or go home. Win or go home. Eu vi o Shai. Essa foi para você, Samir Black. É um time mundo. O australiano Kyrie Irving. Vai para cima o Kyrie. Para na média distância e vai para o arremesso. Olha o Lillard. Essa marcação no Lillard está frouxíssima, né, cara? Eu acho que isso aí vai definir o duelo de hoje, hein? O passe no Lebron James. Ele gosta de uma resenha. Ele gosta de uma traminha, né? De 13 a 10. O jogo é bom. Foi o jogo que melhor começou, né? Olha o Luka. Vem a dobra em cima dele. O Luka na bandeja por cima. Do Stephen King. Foi o melhor... Foi o jogo que melhor começou. É esse. Não, Luka. Olha o Luka. Quase deu errado. Damian Lillard. Cara, essa defesa no Lillard está ridícula, né, velho? Três jogos que o Lillard fica arremessando sozinho, velho. Parece que está treinando. Vem o Yannis. Yannis contra o Duran. Ele dá aquele passinho para trás de cria para fazer filtração na bandeja soft. Olha que negão bem macio. Vem o Duran. Olha o Duran. Vem o Duran. Encontra o Lillard sozinho, cara. Toda hora o Lillard sozinho. E o Raulzinho está em quadra também. O nosso brasileiro. O nosso BR, né? Se é time imundo, tem que ter BR. Olha o Booker. Deve em Booker na bandeja. Eles chamam para jogar o Luka. Embiid recebe. Rotulha ainda. O quê? Vamos ver. Todo mundo de takeover, hein? Pode vir coisas engraçadinhas aqui. Vem a parede do Embiid. Veio, mas não segurou muito. Cai de pá. Sexta e a falta. A sexta e a falta. Em cima do australiano Kyrie Irving. O Duran. Duran. Dá aquela segurada. Ele vai para cima. Ih, aí é favorável. Pouco se fala o basquetebol que o LeBron James está jogando, mano. Olha o Embiid. Ah! Olha o Embiid. Que negão bem macio, cara. Olha o que o Embiid fez, doidão. Do meio da rua, velho. Quase foi um... Quase foi um fadeaway de três. Rola no Shai. Ele segurou. Adulto Shai. Passe lá dentro. No Jokic. Olha o Jokic contra o Zion. Ele passa e vai para a enterrada. Olha ele. Olha ele. Tem mais corte de jogos para sair? Tem, mano. Tem, mano. Tem quatro para sair nos próximos dias. Deve sair amanhã dois. Olha o Zion aí. Estou com a sensação que parece que são os dois primeiros pontos do Zion no duelo, né? Kairi. Luca. Encontrou o Embiid. Olha lá dentro como é que está. Olha. Quase que erra o passe o Embiid. O Yannis foi para a enterrada. O Yannis saiu fazendo um reloginho ou foi pressomir? Contra o Anthony Davis. Olha lá. Olha quem está marcando o Yannis, ó. Olha quem está marcando o Yannis, ó. Olha a merda que isso vai dar. Olha a merda que isso vai dar, cara. Está aí uma tragédia anunciada, né? Lá dentro com o Anthony Davis. A marcação aí é tenebrosa. O Anthony Davis não força lá dentro, né? Vem o Lillard sozinho. Lillard! Shy. Pate lá em cima! Olha o Yannis, hein? O Yannis vem forte para esse game, hein? Deve estar com uns 15 pontos já o Yannis. Último jogo da série. Win or go home. Significa ganhar ou voltar para cá. Quem ganhar essa partida é campeão. Olha o Shy sozinho. Encaixa. Olha o Shy. O Shy também... Jamoran apagadinho nos três jogos, né? Apagadinho, apagadinho. Jamal Murray. Vem a screen. O Booker mamou na screen. O Booker mamou na screen. E o Jamal Murray aproveitou. Não consegue jogar o Jamoran. Encontra o Jason Teiro na linha de três. Meu Deus. Vai abrindo vantagem o time americano agora, hein? Fui falar do banco. Para cima do Kyrie. Ele segura. Ele segura. Vai para dentro do Stephen Curry. Faz o step backzinho. Soltando o Siakam sozinho. Que passe! Que bolinha do Stephen, do Kairino, mano. Siakam. E o nosso Giras guardou três pontos. Vem Lillard. O time americano precisa pontuar agora. E aí, desesperou. E aí, desesperou. Yannis. Soltando o Kyrie contra o LeBron. Olha o Kyrie. Olha essa bandeja do Kyrie, mano. Mano, essa bandeja foi muito Kyrie Irving, mano. Olha isso, cara. Upper under. Nem foi um upper under, né? Mas foi um Stephen. E a parede. Pull upzinho que ele gosta. Pull upzinho que ele gosta. Se tem alguém que pode trazer esse time americano de volta, é o Stephen Curry nessas bolinhas. americano, né? Time dos jogadores que nasceram nos Estados Unidos versus time dos jogadores que nasceram fora dos Estados Unidos. Por isso que o Kyrie tá no time mundo, né? Porque ele nasceu na Austrália. Olha aí a bola de três pontos. Olha o Kevin Durant. Curtinho no Kyrie. E aí, o australiano! Block by James. Block by James. Que raquetada. Embiid no Kyrie. Luka faz o fake. Olha o Luka. Passa a... Cara, de repente, nove pontos. Eu nem percebi, velho. O time mundo vai levanto! Anthony Davis. Tá faltando o Lillard nesse jogo, né? O Lillard... Acho que fez uma bolinha de três nesse último quarto e mais nada, né? Stephen Curry. Solta no Lillard. Lillard contra o Durant! Meu Deus do céu! O time americano vai voltando. Bola de três agora. O bagulho vai ficar de verdade. Uma bola de três agora. Ai! 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 Lillard contra o Lillard. Passa o Luka. Não passa, passa. E não passa, passa. Dois pontos pro Luka. Que bolinha, mano. Isso aí jamais cairia no Mike Carrey, tá? Jamais isso aí cairia no Mike Carrey. Você nunca viu uma bola dessa aí cair no Mike Carrey. Damas e cabalheiros, velho. Damas e cabalheiros, velho. Olha o Luka. Acaba o team takeover. O Luka resolveu. O Luka falou o seguinte. O Luka falou o seguinte. Vida a bola e deixa eu jogar. Calma. Ele encontra o Xayi. Ele faz o fake. Jason Taylor não tá jogando. Ninguém forçou pra cima do Anthony Davis pra fazer a sexta falta. Ai! Meu Deus do céu! Pianes! Durampa virar! Meu Deus! Ele erra! Ele erra! Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo? Yanes! Yanes! Meu Deus! É agora. Durant. Durant. Pra empatar ou pra virar? Pra empatar ou pra virar? Ah! Ele erra! Meus amigos. O embate do século vai tendo um campeão. O embate do século vai indo pro time mundo. O time mundo vai ganhando de virada o time americano. O time americano. Depois de abrir 1x0 o time americano. O time mundo vai vencer dois jogos seguidos? Interrogação. A de baiô solta curto com o Jason Taylor. Lillard. Tem que ser a bola de 3 e tem que ser rápida. Jason Taylor vai infiltrar. Falta nele. Foi choque, mano. Pô, os dois últimos jogos foram muito bons, cara. Um foi pro overtime. Olha o Luke errando, ó. Olha o Luke errando, ó. Olha a narrativa da bola de 3 pontos aí, ó. Olha a narrativa da bola de 3 pontos aí, ó. Olha como é que vem. Vem o Durant. Vem o Durant. Vem carregando o time americano. 13 segundos. Durant. E aí, Lillard, meu Deus do céu! O impossível aconteceu! Meu Deus do céu! Quem é que vai receber essa bola? Não pode ser o Yannion na bola da linha de 3 pontos de novo. Kairi. 6 segundos. Kairi no Joel Embiid. Embiid. 3 segundos contra o Adebayo. Contra o Adebayo! Ele erra! Overtime! Overtime! Que defesa do Adebayo em cima do Embiid, mano! Passe curto! O Adebayo erra! Meu Deus, erra uma bandeja de forma miserável! Ó o Joel Embiid. Ih! Aqui a vontade pro Embiid, não? O cafão! Olha lá, vai lá dentro. Vai girando, vai girando com essa bola pra chegar no Embiid, ó. Ó, olha lá, ó. Embiid contra o Stephen Curry. Tem que ter a dobra lá, Durant! Ô, Durant! Ajuda no serviço, Durant! O Joel Embiid por cima do Stephen Curry. Tranquilo! Tranquilo! Vai girando, vai girando. O cara recebe. Vai gastando... Vai gastando o relógio, o time mundo. Vem a parede pra ele. Step... Step back em cima! Kairi... Kairi... Deggen! Uma adaga no peito dos torcedores americanos! O time americano não pontuou no overtime, não é isso? Olha o Stephen Curry! Meu Deus! Denota desespero! Denota desespero! Olha o Kairi, step back em cima. Give me the green light! Give me the green light! Meus amigos, um milagre. Precisamos de um milagre. Oi! Precisamos de um milagre americano agora. Agora! Tem que ser agora! Give me the green light! 150, 139! Kairi, ele passa. Tá na linha de três, ele prefere infiltrar. Solta no Yannis! E vai fazendo a sua graça! Olha o Luka! Olha o Luka! Olha o Luka! Meu Deus! Acabou, velho. Aqui acabou. Agora é só gastar o relógio, bola lá dentro. Olha o passe! O Steph Curry não conseguiu roubar. 19x2, cara. No intervalo, no overtime. 19x2! Olha o Lillard. Aí é tarde, Lillard. É tarde, Lillard. Acabou, velho. Vai ser vitória do time mundo! Vai ser vitória do time mundo! Quem apoiou aí o time americano, bolinha de três no final, mas que não vale nada. 156 a 145. Vitória do time mundo! Vitória do time mundo contra o time dos nascidos nos Estados Unidos. Um bom jogo de basquetebol. Os dois jogos foram muito bons, velho. O Stephen Curry rateou. Olha só... Olha que legal! Olha só, mano! Que beleza, hein? Olha o MVP! Bill Russell, final de MVP. Luca Magic, o MVP! Luca Magic, o MVP! Triple, double pro Duran, velho. 25 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. Stephen Curry com 23 pontos, mas... Cara, ele rate 5 de 16, cara. Ele rateou muito no final, né, cara? 17 pontos pro Anthony Davis, 16 pro Teiro, 11 pro Booker. 6 pontos pro Lebron só, cara. Do outro lado, 37 pontos pro Caíra e 26 pro Luca. 25 pro Embiid, 12 rebotes. 18 pro Entente Compo. 14 rebotes, cara. Isso aí, mano. Manos! Manos e minas que estão no chat, eu quero agradecer a todos que estiveram comigo nessa tentativa de delícia. Muito obrigado. A galera também que vai assistir no YouTube, cara. Foi um excelente experimento, cara. Vamos fazer mais. Eu quero que você já deixe no chat e também deixe nos comentários do vídeo quais experimentos devemos fazer, velho. Os melhores jogadores dos anos 90? Os melhores jogadores dos anos 2000? Né? X3? 3x3? 2x2? Time americano versus time mundo com vitória do time mundo. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like aí.